Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele, Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Pedido de providência da Câmara de Vereadores facilitará o acesso ao INSS. Há muitos anos o prédio do INSS é alvo de críticas por sua acessibilidade. Em vista disso, o Bloco de Oposição na Câmara de Vereadores apresentou na sessão do dia 5 de março o pedido de providência para a instalação de um estacionamento para portadores de deficiência e outro para idosos na esquina das avenidas Assis Brasil e Getúlio Vargas em frente ao posto do INSS. Visto que todos os dias os usuários do INSS necessitam se locomover por longas distâncias devido a falta de uma vaga específica e próxima. Se vocês andarem em qualquer lugar do estado que tem o INSS, tem faixa específica. E eu estou tendo dificuldades para os nossos pedidos de providência serem atendidos. A redação da Lagoa TV entrou em contato com a assessoria de imprensa do município para dar a oportunidade de manifestação, a qual informou que a pessoa responsável pelo assunto estaria substituindo a ausência de outro funcionário da Secretaria de Saúde, razão pela qual não se manifestaram sobre o assunto. Então, vamos lá.